Fala galera, tudo bem com vocês? Eu trago aqui mais um vídeo para vocês aqui E hoje eu vou falar e mostrar para vocês aqui a ovoscopia Beleza? Esse casal aqui já está desde o dia 27 chocado E a ovoscopia que eu faço aqui no criatório É com mais ou menos 5 dias acima Vou fazer hoje esse vídeo Como vocês veem Beleza? Três ovos Essa coisa que eu vou ter O que vocês vão ter, beleza? Está galado Estão vendo aí que ele está Vermelhozinho já com os raios de sangue Esse outro Também Esse outro também Beleza? Quando está assim eles estão galados Deixa eu ver se tem como eu botar aqui Dessa forma aqui assim E Só para vocês terem ideia Deixa eu ver aqui mais um pouco Olha o outro Também galera Já com os raios de sangue Vou pegar o outro Agora Os raios de sangue Só mostra que os óculos estão galados Agora Doce E o outro Aqui Graças a Deus Estão galados Todos os três Beleza? Vou mostrar Os dos outros casais aqui Fechar aqui E agora Vamos ver O outro casal aqui Que é Os alerquinhos canela Essa é a fêmea Alerquinhos canela E o macho é um alerquinho Pérola Deixa eu fechar aqui A porta Para segurar Para não esquecer Deixa eu fechar aqui Fechada Agora sim Vamos lá Espero também Que Estivam galados A surpresa que eu vou ter O que vocês vão ter Essa aqui Começou dia 28 O outro lá Foi dia 27 Deixa eu ligar Aqui a lanterna E aí Rapaz Deixa eu ver Vocês Olha isso A surpresa que eu vou ter O que vocês vão ter Deixa eu acostar Um pouco Os ovos Aqui Aparentemente Parece que Não está galado Esse Tá Vocês podem ver Que Tem uns raizinhos De sangue Neio Tá vendo Novo Esse aqui Eu vou olhar Com mais calma Esse aqui Tá Esse aqui Aparentemente Não está galado Vou olhar Com mais calma E este outro Aqui Está galado Tá vendo Aqui Tem uma parte Escura E avermelhada Tá vendo Que são as veias Do Ovo Quando está galado Ovo Quando não está galado É tudo branco Beleza Para tirar dúvida Eu vou ver Se eu consigo Aqui Mostra melhor Para vocês Desculpa Eu vou levar Vamos lá. Vamos misturar com os galados. Vamos lá. 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 Vamos lá.